Chegou, corta o pé na areia e deixa a onda entrar Tá lendo a pia e não demorou Vem que é da boa que você tá gostando Eu tô na brisa, em nada minha bola, que delícia E hoje tô de boa, tô na brisa Em nada minha bola, que delícia Assim eu canto Ye 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 ye, ye ye ye, joga nessa brisa até o dia amanhecer Ye 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 ye, ye ye ye, joga nessa brisa até o dia amanhecer Estão jogando o trato, eu tô abrindo o balaná Jesus é porque hoje a fã está na praia Presta atenção, que hoje é a missão Vem que é da boa, estou na boa, tranquila Eu tô na brisa, em nada minha bola, que delícia E hoje eu tô de boa, tô na brisa Em nada minha bola, que delícia Assim eu canto Ye 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 ye, ye ye ye, joga nessa brisa até o dia amanhecer Ye 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 ye, joga nessa brisa até o dia amanhecer E hoje eu tô de boa, tô na brisa Em nada minha bola, que delícia E hoje eu tô de boa, tô na brisa Em nada minha bola, que delícia Assim eu canto Ye 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 ye, ye ye ye, ye ye ye, joga nessa brisa até o dia amanhecer Ye 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 ye, joga nessa brisa até o dia amanhecer Ye 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 ye, joga nessa brisa até o dia amanhecer Joga nessa vida até o dia amanhecer Eu tô na brisa